Música Comissão do TCE vai acompanhar a transição do Executivo Estadual. Os trabalhos serão coordenados pelo atual presidente, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, que será relator das contas do exercício de 2023. A comissão será composta pelos conselheiros Luiz Eduardo Scheren e Luiz Roberto Herbst e pelo diretor-geral de controle externo, Marcelo Brognoli da Costa. A partir de janeiro do ano que vem, o TCE vai adotar novas formas de notificar seus atos processuais. Para isso, foram aprovadas alterações no regimento interno, entre as novidades previstas, a comunicação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens instantâneas e por e-mail. Intercâmbio Representantes do TCE do Rio Grande do Sul se reuniram com técnicos do TCE-SC para buscar subsídios sobre a atuação da Corte Catarinense em ações de controle, com foco em iluminação pública, saneamento, recursos hídricos e infraestrutura rodoviária. Para o vídeo do TCE-SC Legenda Adriana Zanotto